Ela ligou o terminal, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, tos pela janela E me impediu pra entender e encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço E pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em portas palavras, por favor me entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço E pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em portas palavras, por favor me entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim